Olá, Estação Cultura Estanoar e no programa de hoje conversamos com o escritor Charles Kieffer sobre a nova edição de sua oficina de literatura. Confira também nossa reportagem sobre a exposição de Joaquim da Fonseca em cartaz na galeria do Instituto de Arquitetos do Brasil. Recebemos ainda a atriz Débora Finocchiaro, que apresenta dois espetáculos dentro da programação do Porto Verão Alegre. E hoje é dia de sarau, no Centro Cultural Érico Veríssimo. Angélica Rizzi recebe o público para uma homenagem a um dos grandes escritores gaúchos que faleceu no verão de 1996. Há 18 verões falecia Caio Fernando Abreu. Seu nome permanece na memória dos gaúchos e sua obra é constantemente revisitada. Todos os livros que eu escrevi, nos últimos, foi ficando muito forte a imagem, a lembrança de uma cidade do interior, que chama-se Passo da Ganchuma, nos meus livros, que é uma cidade fictícia. Então eu acho que no meio de toda a urbanidade foi ficando sempre a nostalgia, a melancolia de um lugar perdido onde as coisas seriam melhores. Como a nostalgia que a gente tem do útero materno ou de Deus, a nostalgia de um paraíso perdido. Então, é isso. Foi escritor de contos, teatro e romances. Recebeu três prêmios Jabuti. Também era jornalista. Sou também jornalista. Comecei trabalhando na primeira equipe da Veja por volta de 68. Depois eu passei pela Manchete, pela Paz e Filhos, pelo Estadão, pela Nova, pela Pop, que não existe mais, por uma porção de lugares. E sempre tentando. O meu esquema era assim, trabalhar um ano, dois, pedir demissão, pedir para me demitirem, pegar o fundo de garantia, ficar um ano sem trabalhar, escrever um livro. Nesta entrevista que concedeu ao programa Radar, aqui da TVE, em 94, o escritor fala de Brasil, literatura e futuro. A dificuldade de sobreviver com literatura no Brasil é uma coisa muito ligada ao subdesenvolvimento do país. O Brasil não precisa muito de escritores. O Brasil precisa de arroz e feijão. Precisa de médicos. Precisa de dentistas. A literatura, na verdade, é uma coisa meio fútil, meio superficial nesse país. Então, os livros vendem muito pouco e são muito caros. E se alguém tem que optar entre comprar um livro e comprar feijão, é claro que ela vai comprar feijão. Isso está certo. Isso é muito complexo e vem de muito tempo. E os novos governos não investiram em educação, que é fundamental. Eu tenho muito medo de que, lá pelo ano 2005, 2010, o Brasil seja um país com 50% de analfabetos. Ou de pessoas semi-alfabetizadas. Não é como uma cultura muito superficial. Mas é o que eu sei fazer, é o que eu faço, é o que eu posso fazer, é o que me dá sentido. E não tenho o menor medo também de pensar que talvez a literatura seja uma forma artística em extinção. Talvez a literatura no ano 2020 seja como a ópera é para nós agora. E tudo bem. Eu acho que sempre vai haver uma pessoa interessada em ver um livro, Como sempre vai haver alguém interessado em ouvir uma música ou ver um filme. Vida e obra de Caio Fernando Abreu inspiram a artista Angélica Rize. Tanto que ela escolheu o escritor como tema do sarau Poetas Iluminadas. Olha, uma homenagem ao Caio Fernando Abreu, que faleceu em 96 e foi em fevereiro, foi no verão. Então eu lembrei, o Caio sempre falou muito das autoras que ele adorava, que era a Clarice Lispector, que eu já homenageei no meu sarau Poetas Iluminadas. Aí o da Hust também, ele sempre enalteceu muito as escritoras brasileiras. O meu sarau tem uma temática, claro, uma temática feminina, né? Por isso que o nome é Poetas Iluminadas. Mas eu também abro uma brecha sempre homenagear autores também. Autores que fizeram parte da minha vida e da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ele faz com que as pessoas sintam. Ele mesmo falava isso dos textos dele, que muitas vezes quando ele morava em São Paulo, trabalhava na Veja, ele pegava ônibus lotados de nordestinos e ele chegava em casa e chorava. Porque ele dizia, as pessoas estão tão esquizofrênicas, estão tão distantes dos próprios sentimentos, que isso, a leitura da obra do Caio, nos propicia isso. E toda quarta-feira é dia do comentário musical. E o comentário musical de Paulo Moreira, aqui no Estação Cultura, hoje, Paulo, para falar desse disco que reúne dois grandes nomes da música instrumental. O Stefano Bolani e o Hamilton de Holanda. O disco se chama O Que Será? A história é a história seguinte, o Hamilton de Holanda, que é um dos maiores bandolinistas brasileiros, tem feito muitas apresentações e discos em dueto. Gravou com o Diamandu Costa, gravou com o Fernando César, gravou com outros músicos. E, no ano passado, lançou dois discos sensacionais. Um deles chama-se O Mundo de Pixinguinha, onde ele reinterpreta canções do Pixinguinha, ao lado de Richard Galeano, de Wintelmar Salles, de Churchill Valdes. Mas eu trouxe, hoje, para cá, esse disco O Que Será?, que é um disco gravado ao vivo na Europa e que mostra essa simbiose de bandolin com piano. E o pianista é italiano. E o pianista italiano é tão louco por música brasileira que gravou já um disco de música brasileira chamado Carioca. E aqui, os dois, ao vivo, reinterpretam coisas como Beatriz, do Edu Lobo e do Chico Buarque de Holanda, Canto de Ossanha, do Baden Palvo e do Vinícius de Moraes. E, é claro, a faixa título, O Que Será?, que a gente está ouvindo aí ao fundo com a música do Chico Buarque de Holanda. O que se pode dizer do Hamilton de Holanda, que é um cara que está revolucionando o bandolin brasileiro. Ele é uma espécie de filho herdeiro do Joel Nascimento, que foi um grande bandolinista que apareceu na década de 70 e, na verdade, uma espécie de neto do Jacó do Bandolim. E ele faz essas misturas todas de música brasileira com música estrangeira e junta o Wynton Marsalis com o Churchill Valdes, quer dizer, um cara de Nova Orleans com um outro de Cuba. E faz essa música muito interessante e que, já vou te antecipar, Newton, hoje, na nossa quarta temática, nós vamos fazer um grande passeio pela carreira do Hamilton de Holanda e vamos dar destaque, a partir das nove da noite, para esses dois últimos discos mais recentes, mais legais do Hamilton de Holanda, o Mundo de Pixinguinha. E esse aqui, O Que Será?, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir hoje à noite lá no Sessão Jazz. Bem, Sessão Jazz, então, acontece hoje à noite, a partir das 20 horas. E o Sessão Jazz, ele sempre é apresentado na Rádio FM Cultura 107,7, sempre das oito às dez da noite, com a apresentação do grande Paulo Moreira, que está aqui. Grande bondade tua. Legal, Paulo, que esse disco aqui, ele também traz canções, uma música do Astor Piazzolla, outra do Sessão Jazz, Nazaré, Pixinguinha também está presente, né? Rosa. Rosa do Pixinguinha. É, muito bacana, né? Maravilhoso. E vocês vão ter a oportunidade de ouvir alguma coisa desse disco hoje à noite, lá no Sessão Jazz, na quarta temática. Obrigado, Paulo. Até quarta-feira que vem, então. Até quarta que vem. Que o verão está aí e a gente segue trabalhando, né? Vamos ver, vamos ver. E no próximo intervalo, eu vou conversar com o escritor Charles Kieffer sobre sua oficina de literatura. E tem também a atriz Débora Finocchiaro, que apresenta dois espetáculos no Porto Verão Alegre. É um instante só. E aí, mas faz o que vai falar com o escuro. E aí, eu vou faz.